Lisa James de volta a Moçambique após ter estado em Portugal e Angola com o seu novo namorado angolano Nelo dos Santos. Pela primeira vez cá em Moçambique, ela fala em televisão pública e privada acerca do seu novo relacionamento com o Nelo dos Santos e esclarece cá algumas dúvidas que o povo moçambicano tinha acerca do seu relacionamento com o angolano Nelo dos Santos. Nós queríamos saber qual foi o motivo principal que me levou Lisa James a votar. Eu fui a Portugal para a gravação de novas músicas, tenho novos projetos, vou deixar ainda tudo a sete chaves. Ainda é cheia. Dois filhos. Agora, se fosse quatro gêmeos, o que farias Lisa? Não, por Deus, se são gêmeos, são gêmeos. É assim, normalmente, eu sou uma mulher muito, se fosse considerar tradicional, sou uma mulher... Exato. Tinha uma mulher... Mas não está na menopausa Lisa James? Não, 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 não. Ela não consegue ainda. Então, o que acontece? Mas mesmo assim, olha, a menopausa faz parte do processo do crescimento da mulher e nós temos que respeitar. Exato. Não é algo que nós temos que nos envergonhar. Ser mulher é isso. Temos todas as fases da vida. Agora, eu estava a dizer, com relação à parte do... Normalmente, é o homem que pede a mal mulher. Então, eu não posso estar aqui a responder muita coisa que vocês estão aqui... Muitas questões que me estão a fazer. Mas o Nel tem vindo a Moçambique, mas não? Sim, várias vezes. O Vasco Ará, esse vai vir. Sim, já está a ver. Mas não, olha, eu estava a dizer que nós estamos juntos há seis meses... Conhecemos-nos... O Bang era vivo, não temos ainda o Bang era vivo. Não, 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 não. Ele foi no... Claro, claro. Mas a Lisa James está feliz? Claro. É impossível. Vamos respeitar, por favor, vamos respeitar o nome do Bang. Exato. Vamos respeitar a memória. Exato. Para aqueles que falam muito aí... Atenção. Vamos falar a Lisa James. Vamos respeitar o nome. Vamos respeitar a memória. Exato. Vamos respeitar todo o legado. E vamos respeitar a família. Exato. Vamos respeitar todo o processo que nós passamos e a vida que nós tivemos. Há muita tristeza. Algumas pessoas estão tristes com a Lisa. Que vão levar já a Lisa para Angola e tal, não sei o quê. Mas enfim, a Lisa ainda é jovem. Entendam isso. Ainda é jovem. Felizades para si. Linda mulher. Muito obrigada. Que tenha quatro filhos, hein? Que um deles tenha o nome do Renan Pago. Sim, sim. Felicidades. Os meus filhos vão ter nomes bíblicos. Bíblicos, exato. Eles têm uma caminhada muito religiosa. Exato. Aí está a Lisa James. A Lisa James realmente mostra-se feliz pelo seu novo relacionamento com Nelo dos Santos. E agora, o que você tem a dizer sobre estas revelações bombásticas da Lisa James na sua chegada a Moçambique? Deixe aí nos comentários a tua opinião e subscreva-se no canal Dário Almeida para nos ajudar a crescer. Tchau. Tchau.